Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje eu vim responder a tag Bustcraft Underground, a gente foi marcado pelo Washington Santiago, então antes de mais nada não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Bom pessoal, dando continuidade, a tag consiste em marcar três canais que tenham menos de mil inscritos e que sejam ligados a atividades outdoor, Bustcraft e assuntos afins. Então, já falando do primeiro canal que eu vou indicar, eu vou indicar o canal SHTF Brasil, link aqui embaixo, do parceiro Márcio Gamboa. O Márcio Gamboa é um cara que entende muito sobre bug-out de caiaque, sobre navegação através da leitura de mapas, bem como orientação, e também é um cara que entende muito sobre radioamadorismo, além de ser instrutor de tiro. Então, é um cara que tem uma gama enorme de conhecimentos, que ele passa tudo lá no canal da SHTF Brasil. Também é parceiro nosso lá no grupo do WhatsApp da SHTF Brasil, bem como no grupo da Brasil Preppers Network, da BPM. Então, quem tiver interesse sobre esses assuntos, quem quiser aprender um pouquinho mais de conhecimento factual, ninguém está falando aqui de conhecimento que escutou falar, segue aí o canal da SHTF Brasil. Vou deixar um pouquinho do vídeo que ele produz, para vocês darem uma olhadinha. Se eu simplesmente desvirar o caiaque, eu dei uma colherada de água, está cheia de água. Então, eu pego ele pela proa, levanto ele pela proa, a água escorre para fora. Aí, no ar, eles viram, está sem água. Mas isso é uma situação que você tem controle, você tem fézinha. Essa é a pergunta que mais fala, tem que aprender a pegar o caiaque e subir enquanto dá pé. Porque mais pra frente você vai fazer isso, resgate assistido, dentro do outro caiaque. Se eu pegar ele pela proa, proa proa. O segundo canal que eu vou indicar para vocês é o canal do parceiro Irlo Max Mateiro. O Irlo Max é parceiro nosso, ele já segue a Wide Life há algum tempo e aí ele criou o canal próprio, onde ele aborda uma série de assuntos ligados às atividades outdoor, bem como a vivência mateira na Caatinga, aqui do sertão do Ceará. Beleza? Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre os recursos existentes, sobre a obtenção de água e obtenção de alimentos na Caatinga Cearense, já se inscreve no canal do cara, também o link vai estar aqui embaixo, tá? E já vai ter uma série de vídeos que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre os recursos do sertão, beleza? E aí eu vou deixar também um pouquinho do vídeo que ele produz, tá? Um dos vídeos aqui, pra vocês darem uma olhadinha, beleza? E aí, galera, dando continuidade aí, outra planta aqui, que é a burra leiteira, pau leite, né? E muito usado antigamente, que era o que faz dessas... Fazer filmagem aqui, ó? Que o pessoal usava muito pra fazer caça de animais silvestres, aqui, ó. Essa é pra gente usar pra pegar passarinho, que chama-se o bicho, montar os cortezinhos aqui, o bicho, levar, aí de manhãzinha cedo, aí vem, tá feita a caixinha, aí enrola um pauzinho, aí os passarinhos vêm, a gente pegava muito, tá? E o terceiro canal, mas não menos importante, é o canal do Ariel, tá? O Trilhas do Lobo. O Ariel aborda muitas questões relacionadas aí ao meio ambiente, tá? Locais que estão sofrendo com impactos ambientais. E aí ele vai lá, adentra as matas e aí mostra um pouquinho daquilo que tá acontecendo. Além de ser um cara que faz muitas trilhas em locais praticamente intocados, tá? Então, quem puder acompanhar aí o canal do Ariel, vou deixar o link aqui embaixo também, e também no finalzinho vou deixar um pouquinho do vídeo, tá? De um dos vídeos dele, e aí já acompanha, porque é um cara que entende muito sobre acampamento selvagem, sobre trilhas em locais praticamente inexplorados pelo homem, beleza? Então, dá uma olhadinha aí no um dos vídeos dele, pra vocês entenderem um pouquinho do que é que eu tô falando. Olá amigos, ligados aí no canal Trilhas do Lobo, estamos hoje aí com mais um vídeo aqui no canal, e hoje estamos aí numa trilha, fazendo aqui próximo ao rio Kayamar, onde estamos esbravando esse local aqui. Estamos num local aqui que é a primeira vez, igual vocês podem ver aí, a beleza, no beirante aqui, numa pequena cachoeira, mas o nosso destino mesmo é numa cachoeira abaixo aí, uma das mais topas aqui do Kayamar. Então, eu vou apresentar o pessoal aí pra vocês aí, e acompanha aí mais uma de nossas trilhas aí, dessa beleza aqui do, dessa região aqui do rio Kayamar. Aí meus amigos, está aqui o nosso amigo Nunes, manda um salve aí. Vai, turista. E aí lá está o nosso amigo Luiz Fernando aí, o companheiro da trilha aí com nós aí. Está aí no alto aí da pedreira aí, nesse lugar magnífico aí. E aí 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 Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam aí de seguir os três canais, tá? Se inscrevam aí nos canais dos caras, só tem conteúdo de primeira. E eu quero ver também vocês três, Ariel, Márcio Gamboa e Irlo Max, indicando os três canais que vocês acompanham com menos de um inscrito pra tag Bushcraft Underground, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se inscreva também no nosso canal, vão ajudar bastante o nosso trabalho. E também não esqueça de acessar nossas redes sociais. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e vamos pra natureza!